Região da orelha, posse do... Olheira! Que isso, Biso? Você tá gatinha! Tripa da lagarta! Mais pra cima! Gente, seguinte... O Biso tá lá dentro, falei pra ele que a gente ia gravar a irmã narrando o make, né? E ele tá sentado lá no lugarzinho dele de sempre, só que dessa vez, meninas e meninos, vai ser a revanche. Eu vou narrar a make dele. Então, vamos ver qual foi a reação dele, sabe, dessa notícia, porque quem vai fazer maquiagem hoje é ele. E vamos lá! Olá, meus amores! Tudo beleza? O que foi? Isso é estranho, mano. Hoje é seu contrário. Como assim? Como assim, mano? Vocês estavam planejando isso, mano? Não, mano, sai com essas paradas aí. Hoje é irmã narrando o make. Mas, mas, eu não sei o que fazer. Oi, Biso! Depois de todas essas seis ou sete... Você acha que eu ligo pra você? Eu só vou falando coisas engraçadas pro público rir. Biso, você pensa em mim, Biso. Tomara que você é emprestado. Fudeu. Ah, não, mano, na moral. Troca, troca, troca. Olá, meus amores! Tudo bom? Estou de volta com mais um Irmão Narrando a Make. E eu já vou pedindo encaracidamente que você deixe o like. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E hoje, meninas e meninos. Hoje eu vou fazer uma make glow. Cheia de cores e glitter. Eu vou começar colocando um adereço no meu cabelo pra não manchar de base. Isso. Não, na verdade, eu tenho que trazer o meu cabelo para trás. Para não manchar o meu... Isso. E aí agora eu vou pegar o meu primeiro produto. O contra-gotas de pirona. Vou escolher o furta-cor. O furta-cor. O furta-cor que é esse... Não, não, e não. Esse daqui. Isso mesmo. E aí eu vou delicadamente... E aí eu vou... E aí eu vou delicadamente... Colocar gotinhas nas minhas bochechas. E uma gotinha na testa. Pra... Hidratar a minha... Tá. Tá, cinco. Cinco gotinhas na testa. Que é pra... Que é pra... Pegar toda a região, né, gente? Que eu tenho bastante abundância. Agora eu vou... Suavemente... Esfregar com os meus... É geladinho, né? Também. Isso. Vou... Isso. Aham. Faltou esfregar ali em cima da testa. Tem uma gota, mas assim... Isso. Isso. Eu vou passar pro próximo passo, que é a base. A base, geralmente... Não. Não. Ela... Não. 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 Tá quente. Tá quente, quente, quente. Ferviu. Isso. Isso. Isso, Maria. Isso, isso. Isso. Um pouco mais, um pouco mais. Eu diria, um pouco mais. Outra vez. Uma gotinha no nariz, também. E várias delas na testa. Olha só, meninas, como eu tenho... Prática. Agora, com um pincel de topo reto para a base, eu vou espalhar... Pode ser. E me deixar com a pele uniforme e sedosa. Por que eu tô falando igual aquelas moedas do Desconvertido? Agora, e aí, eu estava em casa e começou a pegar fogo, e o Jared... Oh, meu Deus, você está pegando fogo? Ele me posou no cabelo. Agora, eu vou para o corretivo, para corrigir todas as minhas imperfeições. Não que você tenha muitas. Não que você tenha muitas. Isso, isso, isso. Esse aqui, meninas. Eu sei que agora eu vou fazer um tipo de... Pé de galinha. Um, dois, três. Gente, o menino VIP, você é muito bom. Eu me sinto foda. Que que é isso? E agora eu vou também estar afinando o meu nariz, meninas e meninos, com o corretivo branco no centro do nariz. Isso, isso. Uma reta simples. Sem segredo nenhum. Calma. Com muita precisão. Check. Que que é isso? Que que é isso? Ah, faltou o pé de galinha na testa. Olha esse cara. Agora eu vou estar espalhando, meninas, com a minha esponjinha tecnológica e fedida. Às vezes ela deve estar até mofada, mas isso aí a gente não tem preocupação. Aí eu vou dando batidinhas leves e saudáveis. Salientes. É, salientes. E vou passando aqui, toda na minha região da orelha. Não. Esse é um momento em que eu vou mostrar todo o meu potencial. Eu vou partir pro corre... Pro... Não? Como é que é? Contorno. Olha o que eu sei. Pode ser. Você que sabe. É eu que escolho. É eu que escolho, né? É eu que escolho. Não, eu não vou querer esse hoje, não. O enfoque. Eu vou dar uma olhada na minha paleta da Ossian. Não sei se vai estar focando. Ô, cac***. Não quebrei a f*** do meu negócio, não. Passa a minha boquinha de peixe. Olha só, o menino Bips tá arrasando. O que que é isso, Bips? O que que é isso? É que... Não é que tá diminuindo, Bips? Olha, gente, o menino Bips. Só o nariz. Parece que cheirou o Doritos. Aí eu com a esponja de queijinho, eu vou pegar isso, o pó. Ó, se liga nessa... Eu tenho que abrir o pó, né, Anjo? Aí eu pego o pó. Pode pegar bastante pó, né? E aí agora eu vou decepcionar. Não. Depositar. Depositar. Eu falei, Adam. Na minha região da orelha. Da olheira. Dando batidinhas. Olha. Oi, Bips. Região da orelha. Posso... Olheira. Vou tá retirando o polvilho da cara. É polvilho, né? Eu falei errado, parede de trigo. Eu não sei fazer nada nesse programa. Agora, meninas e meninos. Eu vou tá passando o blush. Que é pra dar um ar de saúde, né? Deixa eu ver se eu acho aqui a cor. Pra contar pra vocês, meninas. É apêssego. Com batidinhas leves. E salientes. Eu vou aplicar também aqui em cima do nariz. Pra dar um... Parecer que tomei um sol. Só pra nunca... Isso. Que delícia. Parabéns. Bip, sua pele tá muito boa. Vamos lá agora pra região que eu mais gosto. Agora eu vou tá pegando o corretivo, meninas. E fazendo uma... 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 Base pra minha sombra. Com o corretivo e espalha. Isso. Em cima do olho. Em cima do olho. Em cima do olho. Isso. Só deposita. Só deposita o produto. Deposita o produto. Agora eu espalho. Ó, com a minha esponjinha. Mostra a esponjinha. Com a esponjinha. Eu vou espalhar. O Bip está concentrado, né? Ele tá super concentrado. Que que é isso, Bip? Azul. Você tá gatinha. Agora eu vou pegar o pincel de espumar. Ó, esse aqui, meninas. É... Essa paleta pequenininha. Essa pequenininha. E aí eu vou tá escolhendo esse rosa pink. Pra tá colocando no meu côncavo. Não, 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 não. Eu vou começar com o amarelo. Eu vou usar essa neon amarelinha aqui. Isso, acertou? Que que é isso, hein, Bip? Vou chuchar bastante. Chuchu, 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 chuchu. É a minha habilidade. É a minha habilidade. Isso. É a minha habilidade. Vou colocar no cantinho interno. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Que que é isso? O que que é isso? Ficou lindo. Do outro lado agora. Tem que pegar de novo, né? Agora com oito pincel. Agora com outro pincel. Aí agora eu pego o rosa pink, meninas. Esse daqui, ó. Aí de onde veio? Tem que falar de onde veio? Vai retocando o amarelo. Só pra eu não ter tempo de falar. Esse amarelo, meninas e meninos. Ele veio da... Tripa da lagarta. Mas não a tripa que tá dentro. A tripa que tá fora. Porque eu não vou... Porque eu não vou montar da lagarta. Sabe aquela gosma que a lagarta deixa no chão? Eu tô piorando. Ela de encontro com... Um suco de limão seco se torna um pigmento muito bonito. Igual esse que vocês estão vendo. Ah, mandei bem, mandei bem. Agora eu vou pegar esse rosa aqui. Que se pra vocês que não sabem... Esse rosa aqui. Esse rosa pra quem não sabe, meninas. Ele é extraído. Não, 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 não. Ele veio. Ele veio da... Índia. E também ele passou pela Bélgica e pelo Sudão. Até chegar aqui. Na zona leste de Goiânia. Ele foi extraído da... Agora eu vou pro delineador, meninos e meninos. Olha, eu tenho... Eu tenho branco... Eu tô tampando a cor, menina. Eu tenho branco e também tenho amarelo. Eu vou tá escolhendo o branco. Porque o branco, meninas, pra vocês que não sabem, ele é tendência. E ele veio diretamente da papelaria. Ele é... Um liquid paper. Na sua primeira edição de Irmão Larrando Bem que você narra e você já tá sem criatividade, Camila? Na criatividade não comparar com o corretivo de papel? Ele veio diretamente do Polo Norte. Mais conhecido como Polo Sul. Não. Pera, 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 pera. Não, não, Churis. Eu queria ver você aqui, Churis. Eu queria ver você aqui. Eu não tô jogando a toalha, cara. Eu tô indo, eu tô pensando. Mas é muito rápido. Ah, só passa esse negócio aí, ó. Rente, rente. Rente auxílios. De uma maneira que fique reto. O que que é isso? O Bip está vindo. E aí ele vem passando com toda... Não, nem fudendo. Gente, eu puxei até um gato. Eu puxei um gatinho. Ô, você é meu meninão. Quem é meu meninão? Quem é meu meninão? É ele mesmo. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Bip, você arrasou. Eu vou voltar passando a máscara de Cílios. Gente, olha. Olha essa. Olha todo esse movimento. O que que é isso? Eu vou pegar um pouco do rosa e vou passar embaixo dos meus olhos também pra dar uma realçada no meu olhar. Deixa eu ver isso. O que que é isso? Ficou linda. Você fez até um rabinho ali. O que que foi isso? Agora eu vou estar pegando o iluminador pra finalizar minha pele. O iluminador são três boas iluminadas. Pega uma aguinha que tem aí. Uma aguinha. Uma aguinha. 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 Eu vou estar sacudindo essa aguinha e borrifando essa aguinha no meu rosto de olhos fechados. Aham. Mais uma vez. Eu vou depositar ele em cima do blush e indo para as têmporas. Não, não em cima do blush. Em cima do blush. Mais pra cima! Ahahahahaha. Aí ele iluminou tudo. Agora eu vou finalizar com o batom. Esse é a cor marginta que arrasa. Esse batom foi extraído da... Foi comprado da Avon, né? Foi da revista da Avon. Gente... E agora, é... Pra dar um... Eu acho que falta um toque de feminilidade, eu diria. Eu vou botar o quê? Uma peruca. Uma peruca. Gente! Maravilhosa! Basta de cabelo, Vivi. Basta de cabelo. Cheguei na balada pós-corona. Lindíssima, maravilhosa. Olhei pro lado. O crush. Oh, meu Deus! Quanto tempo que eu não vejo ele! E aí eu perguntei. Vai pagar uma bebida pra mim? E aí ele falou. Claro que não! Pague você! E aí eu tipo... Aí veio o fotógrafo da balada, o fotógrafo da balada. E aí eu tipo, fingi que não queria tirar foto. Mas aí eu queria, na verdade. Eu dei meus close, né? Dei meus close. E aí, menina! Do nada! Rolou uma briga e uma batalha de drag. Eu falei, amiga, pode deixar. Eu vou arrasar. Falei, segura meu leque, amiga. Segura meu leque. Bati cabelo ao som de Lady Gaga. E dei meu close. E foi isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Deixe o like. Se inscreva no canal. E também me siga nas redes sociais. Eu e minha irmã. Eu e meu irmão. Se vocês gostaram, deixe aqui nos comentários. Eu quero que o Bip se maquie de novo. Um beijo. E adeus.